Estamos chegando com o fim de um arco e assombrações no Kamen Rider Gochard, tem um novo membro na equipe de Bumbundjer e as novíssimas novidades do Anime Friends, além da bobagem de novo versus velho. O Toco Agora, que fala de todas as épocas, começa agora! Toco Agora, chegando para a sua sexta-feira, mais um Toco Agora, tudo bem, Gil Curoda? Boa noite. Boa noite pra vocês, como vocês estão? Como foi Páscoa? É, pois é, teve muitos ovos? Muitos ovos? O pessoal ficou embasbacado comigo que eu falei que cada um tem ovo que merece, espero que tenham sido bons os de vocês. Olha só, e se você gosta da clássica história de fantasmas que tem na maioria das séries de Kamen Rider, fique ligado, porque daqui a pouco a gente vai falar do Kamen Rider Gochard. Daqui a pouco. Vamos começar, então, sempre falando dos comentários dos nossos espectadores. Muita gente aí comentando que teve um tema meio polêmico, mas é só uma outra pessoa comentou do tema meio polêmico, a maioria estava falando de outros assuntos, né? Vamos lá. O primeiro comentário aqui, então, é do Thiago Guimarães. Ele diz aqui, ó, Continuo na minha saga pelas séries de Kamen Rider do início da Era Reisei. Tô em Iriuki e tô amando. Agito, eu gostei bastante, só falta ver o filme que irei ver hoje. Até os episódios da saga de Agito em Dio, eu resolvi reassistir e amei mais do que quando eu vi pela primeira vez. Tô gostando de Gochard e gostando cada vez mais de Bumbundia. Um forte abraço. Isso aí, um abraço. E continue encarando a Era Reisei em séries muito boas. Vamos ler aqui do Thylance Medeiros, que já também sempre comenta aqui, né? Criei uma teoria para aquele racha espacial que acontece em todos os episódios de Bumbundia, já que, pelo menos pra mim, não ficou tão claro. O carrinho do mal absorve a gasolina dos monstros derrotados e entra naquela dimensão para transportar a gasolina para o império maligno da vez. Ok. Ok. Quando a galera vai atrás dele, é para derrubar e impedir. Quando o carrinho volta para a terra derrubado a gasolina, é revertida no monstro que acaba crescendo. É mais ou menos isso mesmo, não é? É, é isso aí. Narece concordou em discordar, mas ainda não tem muito o que está rolando, né? Mas eu gosto. Não precisa explicar ainda, né? Acho que com o tempo a gente vai descobrindo esses detalhes, né? Vamos seguir, então. Vamos lá. Vamos lá, Rodolfo Catarcioni. Um abraço para você, Rod. Um dos meus ilustradores favoritos. Estou ficando um pouco mais por dentro ultimamente da Tokunet. Que aí? Faz isso não. E existe o Tokufan e o Tokuchato. Ok. Uma galera assiste o que gosta, assim, exorcizar o que não passou na manchete. E uma outra tem medo de gostar de algo novo, achando que vai perder a memória afetiva da infância. Já ouvi vocês falarem bastante e concordo. Existe Tokusatsu representando em várias épocas. A pessoa assiste se quiser, e o que quiser, é verdade? Estou adorando o Bumbum. Abraço para vocês meus amigos, vocês são incríveis. Um abraço para você, Rodolfo. Um abraço, um abraço, Rodolfo. Na verdade, tem o Tokufan, tem o manchetossauro, tem o fã da nostalgia, e tem agora a nova era de fãs, que é os Heiwas. É, tem o fã de tudo, tem o fã da nostalgia, inclusive é o cara que gosta do que passou no Brasil quando ele era criança. É, sim, não é de séries antigas, porque se não passou no Brasil, ele não gosta, né? Tem o fã de tudo, e tem o fã das séries novas, que descobriu o Tokusatsu pelas séries novas, às vezes, não descobriu pelas séries velhas. E ainda assim, o novo é relativo, porque eu já vi gente aí de 18, 19 anos falando assim, ah, eu não quero assistir o Kamen Rider Osso porque é uma série muito velha, eu prefiro as séries aqui da Era Areio apenas. Então o velho é relativo, né? Pra mim, série nova começou, sei lá, nos anos 2000, mas tem gente que acha já 2000 velho. O problema não é o que você gosta, o problema é você querer escolher o que outras pessoas têm que ver só porque você gosta. Esse é o problema. Amém. E o nosso último comentário aqui de hoje, acho que é a primeira vez que o Ben-Hur Judá comenta também, né? Um abraço. Se esse fosse o nome, se esse fosse o nome é muito foda, Ben-Hur, Judá. Olha só. Muito bom. E o Ben-Hur diz aqui, ó, confesso que achei o primeiro episódio de Boom Boom, já era o pior primeiro episódio das séries Super Sentence que já assisti, mas o episódio 2 e principalmente o 3 despertaram um interesse maior pra mim. Conta pra gente que séries... Desculpa, Neleste, conta pra gente, por favor, depois que séries que você já viu. Calma, calma. A personagem que mais estou gostando é a Boom Pink, ela é muito carismática, e a relação com o Boom Red e o Boom Blue é muito divertida. Tá legal mesmo. Não, tá sim. A Boom Blue é muito legal. E tem muita gente que, como eu sempre comento aqui, falou mal, torceu o nariz por causa do visual antes da série estrear, e que nem assistiu porque tem medo de dar o braço a torcer e falar que, hum, apesar do visual é legal. Porque é legal mesmo, né? Vou falar agora pra vocês, eu tenho uma história muito boa. Toda série que mete o pau no visual, a série é legal. Em Ultraman, vou citar o Blazer. Em Kamen Rider, vou citar o X-Zaido. É. Ó. E agora, o Boom Blue, cara. Toda série que mete o pau no visual, a série é legal. Ó, eu lembro... Eu vou puxar um outro, então, senta aí, mais antigo. Eu lembro no fórum de falarem mal dos capacetes de Shinkenger, quando foi revelado. Nossa, que horror, esses candis na cara, não dá? É muito feio, vai ser uma porcaria. É um dos preferidos do pessoal aí, da primeira parte da Era Reiceia, é Shinkenger, junto com Golkaiger, né? Sim. Pauta pra um próximo programa, visuais ruins pra uma série boa. Isso. Ó, visuais ruins pra séries boas, visuais excelentes e séries ruins. Ruins, é isso aí, pronto. Pauta pra próxima, gente. Bom 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 Quando a tua carta foi pega aí nesse plano do Gurion. Tá vazia, é. Devolveram as cartas, mas não devolveram a minha ainda. Não sei onde tá. Mas antes então de falar desses episódios, vamos ver o que o Itigozinho tem aí a dizer e em seguida nós voltamos. Olá, é o Itigozinho chegando e começamos com o Gurion abrindo a porta das trevas. Mas ainda bem que temos os nossos três Kamen Riders para impedi-lo. Porém os novos poderes do Kamen Rider Dread são muito fortes para os nossos heróis. Ainda assim, a fé do Rotaro nos Kames não esmurece. E isso faz com que surja o Crosshoper, que possibilita o Platinum Gochard. E finalmente Rotaro e o pessoal conseguem derrotar Gurion. A união dos humanos com os Kames realmente traz possibilidades inimagináveis. E olha só, Arendi vai visitar a avó numa vila no interior. E de repente é assombrada por fantasmas. É então que surge o misterioso exorcista Starshine Roshino e seu ajudante Pandora Katiki. Rotaro e Rini correm para o local só para verem mais fantasmas. Mas juntos eles descobrem que Kames estavam envolvidos nessa história e conseguem solucionar o caso. Entretanto, ainda não acabou. Vêm mais sustos por aí. Fique ligado no Kamen Rider Gochard. Então, Kuroda, a gente fechou, fechamos uma história, acho que a gente fechou um arco, né, no 27, com a morte do Gurion. E, olha, eu vou dizer que não fiquei triste com a morte dele, porque personagem meio chatinho. Quer dizer, a morte entre Asps que ele foi carregado lá para dentro agora do outro universo, né. Mas personagem meio chatinho e que eu não vi a hora de a gente se livrar dele, hein. É, meio blé, meio blázeza, né. É isso. Mas não sei se ele morreu de vez, não. Acho que logo, logo ele volta aí quando abrir essa porta do Ouroboros aí, que eu achei bem legal, por sinal. Aquele bicho de três olhos e tal. E que desejinhozinho meio blé também, né. Ah, quero que tudo fique dourado. E ele andou com tudo dourado. Eu achei que a gente não sabia exatamente os objetivos dele, mas é... Eu fiquei pensando... Tá, ele é alquimista, ele pode fazer uma comida pra você, mas porque tecnicamente tudo virasse ouro, ele não teria nem que comer, não teria água, porque tudo virou ouro. É uma coisa meio... Meio, meio, meio um desejo meio besta, né. Mas foi com Deus, né. Ficou em paz, agora... Agora, só um instante, falando de desejo, um outro desejo realizado aqui, e eu que não sou muito fã de chocolate na Páscoa, tive algo essa semana melhor do que um chocolate de Páscoa, então, que é... Olha aqui o que chegou. Olha... O Figuarts do Gochart. Pra quem diz aí que eu falo mal de Gochart e não gosto de Gochart, mentira, por que que eu ia comprar o Figuarts do Gochart se eu não gostasse do Gochart, né. Pegou um SHFzinho, olha só, olha só, vira aí, olha só. Tá aqui, olha só, bonitinho aqui, chegou essa semana. Olha aí, ó. E, realmente, é todo laminado azul dele, igual na série mesmo, né. Ele brilha, ele vai ficar bonito brilhando na estante. Aí, o Kamen Rider Gochart e Steam Hopper. Papai Noel chegou mais cedo pra Daenerys. E aí você falou da forma Steam Hopper e chegamos aí nesse episódio com a forma... Como que... Platina, né. É esse o nome, né, no fim. E usou esse nome mesmo, né, em inglês ou em romandia, né, Platina, né, é isso, né. Isso, deixou ele todo ali meio platinado e eu achei muito bonita a forma, né. Teve essa evolução também, né, a gente tinha visto a evolução na forma anterior do Steam, né, do trem. E agora o Hopper One que evoluiu pra 10 também e ficou mais poderoso. E essa forma eu achei muito linda. Ficou fantástica. A única coisa só, Sr. Adrenarys, é que a gente tá chegando aí na... Chegamos no episódio 27, 28, estamos aí na metade da série praticamente. E a gente falou que o Gochart não tinha... A série não tinha muitos Raiders, mas tinham muitas formas. Só que agora já tá tendo forma demais pro Itnosi, né. E aí, será que a gente vai ter agora uma... Vai dar uma segurada? Tem aí falando do outro Raider lá, vai voltar? O que será que vai rolar? Vai ter algum time skip? O que tá rolando? Porque o episódio 27 foi legal, fechou um ciclo. Todo mundo tá bem de novo. Lachesis, ela tá meio ali separada, mas com um ar misterioso de... Vou trair vocês em algum momento. Gosto daquela cara dela de cafajeste. A menininha, achei ela que tava fraquinha. Na hora da luta ali, com os dois sem pais ali, teve uma luta, eu esperava mais dela, porque ela sempre foi forte e tal. Não que a luta não tenha sido legal, a luta foi bem legal, assim, deles conseguindo se virar com o poder do Q1. Fez o Q1 lá também, gostei também do Q1, pá. Só achei essa coisa meio besta, assim, dessa... Achei ela meio fraca, mas tudo bem, ela pegou o cubo mágico dourado. E o 28, eu senti que ia começar a dar uma barrigada. Eu senti que tava vindo um cheiro de barrigada pelo tipo do episódio, mas me surpreendeu. Foi legalzinho. O 28, eu achei interessante também. No começo, ele me trouxe uma lembrança não muito agradável, porque esse tipo de episódio relacionado a fantasma sempre tem, porque é algo muito comum ali da cultura japonesa, principalmente chegando perto do verão. Mas me trouxe uma lembrança meio desagradável, porque lá atrás, no Sky Rider, em 79, no Kamen Rider Super 1, em 1980, eles botaram, bem no período do verão, uma série de episódios, histórias de fantasmas, né? O Kaidan Shiriz, o que eles chamavam. E, tá, um episódio legal, dois, ah, legal, três, ah, tá, quatro, mais um de fantasma, cinco, o que é fantasma ainda? Começou a ficar chato. Então, eu fiquei meio com o pé atrás, mas a história foi legal. Continua no 29 e espero que não vá para o 30. Dois episódios para o fantasma, como eles têm feito no Gotchard, geralmente são duplas de episódios, tá bom para contar a história. Espero que não persistam nisso. Mas ficou legal porque, primeiro, a gente tem aqui a concorrência estreando aqui na Toei, né? O diretor do episódio é diretor da Tsuguraya de séries de Ultraman, e o ator convidado, né, é também de série Ultraman, participou lá no Ultraman Orb, o Juggles Juggler, né, o nome dele é complicado de dizer, e voltou no Ultraman Zet. Então, veio aí a Toei para garantir a audiência, deu um pulo na Tsuguraya, né? Isso. Mas legal, no fim, a história, os queimes especiais ali em volta do pescoço desse cara aí, o queime da língua, também fizeram dessa vez, não usaram CG, usaram um bonecão, achei legal isso também em alguns momentos, né? Claro, não dá para fazer sempre, mas em alguns momentos foi um bonecão, achei legal. Então, foi um episódio gostosinho. Eu senti um começo de barrigada que estava assim, para mim, tipo, blã, e no final, foi bom. Uma coisa que eu gostei, pelo menos, deles terem abandonado, abandonado não, porque acho que no episódio 27, ou foi no 28 que ele usou, que é quando ele se transforma em objeto, ou em alguma coisa diferente, assim, e não num raider em si, né? Eu achava isso muito ruim. Isso. Mas na aranha ainda vale, né? As duas vezes que ele se transformou no moletom, daí é para acabar, né? Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse evento aqui, que completou 20 anos no ano passado, chamada Anime Friends, que causou algumas polêmicas dessa semana, mas causou muita felicidade também para outras. Mas é isso aqui, ó. Vou vestir o meu cobertor, eu e o Gil, porque, como sempre, estamos cobertos de razão. Daqui a pouco. E chegou a hora, então, de falarmos do episódio já número 5 de Boom Boonjer. Parece que foi ontem, mas já faz mais de um mês que a série está no ar, né? Mas antes dos nossos comentários, comentários, o Dani Tsuruji tem um recadinho, e em seguida nós voltamos. É isso aí, meninos. Vim aqui esclarecer o que está acontecendo. A mecânica entrou de férias. Quando as férias acabaram, a gente volta. Enquanto isso, estamos de férias. Aquele que falaram aí que chegou até o programa aí no Brasil, que tivemos problemas com a receita. Na verdade, nunca tivemos esse problema com a receita. Sabemos todas as medidas de todos os ingredientes. Sabemos fazer bolo, torta. Então, não tivemos problemas com a receita. É fake news isso. Procure saber na fonte. Não vai acreditando assim, né? É primeiro que falar. Pulano vem ao Brasil. Jasper vem ao Brasil. Jasper foi gravado na Rússia. Tudo isso é fake news, tá? Quando as nossas férias acabarem, a gente volta. E queremos algo novo também. Meninos, até breve. Bom, e o ritmo da série continua como sempre, né? Não para um minuto. E eu gostei muito da introdução do novo membro agora do Boom Black. E admito que fiquei surpreso quando o Red, quando ele falou, ah, eu também quero me transformar, quero lutar contra vocês. Sempre foi meu sonho ser herói. E o Red falou, não, não vai. Porque foi tão fácil para ele dar o transformador para Pink, né? Agora, mas deu para entender ao longo do episódio por que ele fez isso, né? Eu já tinha dito que... Tinha ido com a cara do Boom Black. O ator, a cara do ator, o jeito dele, meio bobo e tal. Gosto de policiais bobos. O Google Five está aí para provar isso. Então, foi bem legal. Bem legal a chegada dele. E realmente, né? Não é... O Boom Red precisou sutilmente explicar para ele que as intenções dele estavam erradas. Sim. Não que ele não tinha o sentimento, não que ele não fosse um policial que ajuda o próximo, que salva vidas. Mas não é só isso que serve ser um super-herói. Eu achei legal, porque a construção faz você acreditar no Black, né, cara? Você compra ali que o cara ali é um cara bom... Justiça, bondade e tal. Eu gostei, né? É clichê. É, mas foi bem feito. Foi legal. Você acredita. É um bom ator também. Então, você compra ali, cara. Eu fiquei assim... Um aflito, né, cara? Porque claro que você sabe o que vai acontecer. Mas eu gostei, sabe? Eu fiquei assim, é... Gente, depois de tantos anos vendo Super Sentai, assim, sabe? Eu fiquei, pô, vai! Eu quero que... Você transforma! Cadê? Vai logo, é? Eu comecei a ficar preocupado em ele não se transformar logo. E eu achei isso maravilhoso. Porque você despertou em mim, que tenho 39 anos de praia e, sei lá, 35% de Super Sentai. Imagina a entrada, cara. Imagina o público-alvo. Adorei, cara. Eu adoro isso, o Blacker. Sim. Com certeza. E, de novo, o Orange é que é o menino do delivery ali, né? Só esperou o ok do Red pra entregar o serviço e ir embora. Eu ainda tô pensando de que forma que ele vai entrar na equipe. Porque ele faz parte da equipe extra-oficialmente, né? Como que ele vai se transformar? Até no preview eu pensei será que já é no próximo episódio? Mas não, faz bem. Dá aí uns dois, três episódios pra equipe agora com quatro pessoas pra depois avançar pra cinco, né? Na verdade, vai ser uma pegadinha, né? Na verdade, provavelmente o Red vai ter programado a entrega do Transformador e da arma pro Laranja sem o Laranja saber em algum momento. Aí vai chegar a entrega pra ele. pra dar bem esse paradoxo aí do personagem. E muito bons os novos carros também de patrulha. Gostei muito daquela técnica meio ninja, né? Que ele multiplicou os carros de patrulha pra cercar o... Chama Kagebushin no Jutsu. E, novamente, tivemos uma excelente luta de robô, como sempre atuei, dando bastante tempo pra luta. e ela é sempre variada, diferente das anteriores, e com bastante explosão, né? Então, eu acho que tem todos os ingredientes que fazem uma série de sentar e ser boa. Não tem que ser até ao visual, né? A história tá legal, tá divertido. Sim, isso sim. E aí, duas referências, uma oficial e a outra fontes vozes da minha cabeça. A primeira é com o Turbo Ranger, que tinha o carro do... do... do Red Turbo lá, escondido num canto, e aí eles... na mesa, e eles fazem o... como é que é o... assim, né? Eles fazem o negócio. Sim. E, pra mim... É, na hora do Roll Call. É, na hora do Roll Call. É... Mas a pose, né? E aí, para mim, ficou muito a lembrança do robô de Decarendia na hora que o robô... Ah, verdade. Agora foi atirar e ele dá aquela jogadinha de lado e atira de lado. Sim. É... Igualzinho o Decarendia robô fazia. Isso me lembrou. Outras pessoas... É, não. Foi de propósito? Não sei. E, de novo, lá no finalzinho do episódio, a chefe ali do Boom Black, agora, né? Do policial, ela tenta manter a pose, mas quando fala ali em comer o carê, ela dá uma saídinha, mas disfarça e volta logo, né? Eu que sou um grande fã, entusiasta de um bom carê, até eu. Toda vez que eu vejo esse episódio ter um carê, me dá uma vontade de comer um carê. Vamos fazer um carê aqui em casa. Já comeu o carê? Você que está assistindo a gente aqui. E vamos ficar, então, na expectativa, porque agora, oficialmente, o Boom Black faz parte da equipe, provavelmente, semana que vem, ele vai estar na abertura, né? Ele transformado. Ao invés de agora que aparecer só três transformações, vai aparecer quatro, eu acho. Porque, se a gente observa a abertura, tem espaço, né? Para encaixar seis. Eu fiz o cálculo ali, dá para encaixar seis naquela abertura na hora que vira com os transformados. A régua foi na tela ali. Foi ali, foi. Com o livro de régua embaixo do braço, viu? Olha só. Fica a régua. Mas eu percebi isso também, que cabiam seis. Espero que venham mais. E, olha só, novamente, o nosso Dailion está passeando na exposição do Jaspion, no segundo final de semana. E, mais uma vez, o nosso enviado especial, Dani Tsuruji, nos conta o que aconteceu. Aconteceu, virou manchete. E no Aconteceu, virou manchete, desta semana, foi a segunda parte da Jaspion Expo Brasil. A exposição só aconteceu em duas semanas. Nesta semana, tivemos a mesma rotina da semana passada, com cookies do Jaspion que fizeram sucesso quanto à série. Todas as cadeiras estavam cheias para exibição. Tarde de autógrafo, Ricardo Cruz elaborou um quiz onde teve uma ganhadora, sim, o público feminino aumentando cada vez mais na toconete. E com adolescentes e crianças, o Jaspion vem conquistando a nova geração, adolescentes e crianças com menos de 20 anos. Ricardo Cruz conversou um pouco com o Chris Tex sobre o mangá do Jiraiya com o lançamento previsto para o anime Friends deste ano. E para fechar, mais uma vez, Ricardo fez um pocket show e mandou bem um acústico com os arranjos de Lucas Araújo. Música 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 Até o Jasper ficou de boca aberta Aconteceu, virou manchete Então é isso, queremos agradecer a galera do pavilhão japonês lá do Parque de Ibirapuera Mandaram agradecimento pra gente, o agradecimento é nosso Principalmente pelo carinho com o nosso banner A gente não achou que o nosso banner fosse ficar ali na mão do Dylian Que bom que o Dylian pôde contribuir porque ele é grande Tem 3 metros, eu queria que ele tivesse 7, 8 Nós faremos ainda um desse tamanho E que bom que ele pôde contribuir aí Que mais uma vez o Tokusatsu.com.br contribui com o Tokusatsu no Brasil Na Expo Jasper E a gente espera que o pavilhão, porque o Tokusatsu é uma parte da cultura japonesa A gente espera que o pavilhão faça mais exposições relacionadas ao Tokusatsu Não só de Jaspio, mas de outras séries ou do gênero em si Ou talvez de produções mais novas Ficamos à disposição, muito obrigado e parabéns pelo espaço Foi bem maneiro É muito bom ver o que a gente gosta sendo promovido E vamos continuar falando então do que a gente gosta Falando de Tokusatsu, falando de evento de Tokusatsu Mas tem dois lados aí Acho que primeiro a gente pode começar pelo melhor lado Porque ontem foi anunciado mais um ator vindo O Fire do Inspector E hoje, agora há pouco aí, antes do início do programa Foi anunciado a vinda do Soul Braver, de Soul Brain As duas séries que também foram exibidas aqui no Brasil Fazem parte da trilogia de heróis de resgate Ó, que dobradinha, hein? Porque teve a dobradinha Eu nunca esqueço quando teve a dobradinha lá na série do Soul Brain Quando o Fire aparece E agora essa dobradinha vai estar no Brasil, né? Mais uma vez também, Tokusatsu.com.br Colaborando com vocês com esse Tokusatsu Vamos contar o porquê que ele tocou agora com exclusividade Ó Opa O Anime Friends esse ano resolveu viajar por várias décadas Lembrando que dessas atrações Cinco atrações Só uma Que já veio pro Brasil Mas todas são inéditas no Anime Friends em julho Que Ratiro já veio pro Ressaca em dezembro Mas em julho, no fervo, no calor Primeira vez São todos cinco inéditos E é a primeira vez, então Como eu falei semana passada Que nós teremos três integrantes de uma série, de um Super Sentai No evento Isso também é um marco aí histórico É, e como o Gil falou, né Ó, atrações de várias épocas Pelo menos até agora, por enquanto Mas de várias épocas Porque o Flashman É a série de 1986 Dá pra pegar aí o Que Ratiro Dá um pé nos anos 90 também Que Piedman é de 90 Mesmo ano de um Inspector E Soul Brain de 91 Olha aí, pra quem Reclamava dos anos 80 Já tem anos 90 É, já era a Racey, inclusive Sim, tanto o Five Man O Inspector de Soul Brain Racey puro, né E aí, bom Três anos 80 Dois anos 90 Por enquanto Porque o Anime Friends ainda Vai anunciar mais coisa Muito mais coisa Então fiquem de olho E a gente tá muito contente Porque Todo mundo sabe O Tokusatsu.com.br O Kuruda, ele trabalha pra Maru Obviamente Ele é apresentador oficial do evento Sinônimo de Anime Friends Mas a gente também Colabora muito Trazendo estudos, né Provas Do que o fã não quer E a gente nunca esqueceu Alguns pontos importantes E sobre o Fire e o Soul Brain A gente tem orgulho de falar Que a gente colaborou Diretamente Mais uma vez Nós que fomos lá Conversar com eles Pra mostrar pra eles O evento Pra falar pra eles O que os fãs brasileiros Gostam deles Pra explicar aqui Pra Maru poder Marcar esse golaço De trazer Esses dois artistas Pro Brasil E E aí Entra na Na grande questão Pô, cara Já é uma grande vitória Eu acho, né Kuruda Porque Saiu da mesmice, né Independente de ser ainda Anos 80 E agora entrar nos anos 90 Saiu da mesmice De Jiraya Da mesmice De algo Próximo de Jaspion Anime Friends Se geram Anime Friends Tá, Kuruda Acho que a gente tem que falar isso Pro Maru, né Eu acho que a gente já Como teve o anúncio Do mangá Do Jiraya Vindo aí Em julho Eu acho que ele pinta Por aqui também Tomara Porque Tem a ver Vai ser uma coisa diferente Né Ele vai vir dessa vez Por uma outra coisa E outra E ó Gustavão falou isso Na live da Resistência E ele é meu Ele é meu exemplo Tá Live da Resistência Que teve no final de semana Um abraço pessoal Do Resistência É Gustavão, por exemplo Nunca tinha visto O Tsutsui ao vivo E ele já viu Várias vezes É, você vê Sempre Sempre tem a oportunidade De alguém ver O Jiraya Ao vivo Pela primeira vez E tá tudo bem Tá tudo bem E ó Eu tô muito feliz Assim porque O Fire Era um sonho antigo Já A gente já tentava Desde a época de Amato Convencer A trazerem o Fire Só que existe uma coisa Que é Se você quer alguma coisa Às vezes você tem que fazer Você mesmo, né Eu só não tenho dinheiro Pra trazer Mas a gente sentou lá E foi atrás das pessoas Eu acho que é mais importante, né A galera às vezes cobra E não sabe o trabalho Que dá pra conseguir um contato Pra conversar com a pessoa certa Pra conversar com o artista Pra chegar no valor do artista Pra chegar nas condições do artista Pra trazer ele pro Brasil Independente da época Que ele trabalhou, né Ou que ele ainda trabalha, né Como o Jiraya É, e também Com o cara dos anos 80 Que até hoje não conseguimos trazer Não conseguimos, né Falando no nome dos eventos Mas ninguém conseguiu trazer, né E também acho que Contribuiu aí Que o Gil já tinha percebido Nos últimos tempos O ator do Fire Soul Braver Estão fazendo muita coisa Juntos no Japão, né Parece que Esse negócio Da série de policiais De resgate Eles estão juntos Tiveram cantando junto Com o Miyauti Inclusive Em várias ocasiões Lá no Japão Então Foi essa ideia Puxa um Quem sabe Vem o outro E realmente Vem o pacote Vão vir os dois, né Estão muito ativos Em rede social Eles curtem Curtirem Twitters nossos Assim Twitters nossos Então Falar Porra A hora É essa Assim Sabe É tentativa Direta Assim Foi Acho que Foi na hora Foi tudo meio que na hora Certa Dessa vez E A primeira resposta Deles Eu comecei Assim Meu Deus Meu Deus Eu comecei a chamar o cunhoto Assim quando ele tá perto de mim E tem E tem outras coisas, né Tem Ano passado Teve um show legal Com o pessoal do U20 Né Que já Já tem gravação com eles Com o Luigi No No Tococast Que é a música do Sobrain Então Tava uma coisa Assim Uma aura É Clamando por isso Né Então E falando em show Meu sonho é o anime Frente Voltar A ter o Super Friends Espírito Ser chiado de cantores Japoneses Com a gente Sabe Quando eu tinha Às vezes Você ia pro evento O Kagayama O Kushida Às vezes O Mojo Às vezes Sei lá O Nishihara Às vezes Aparecia lá O cara do Gaurin Esqueci o nome do Gaurin O Kiyamagata O Kiyamagata Né cara Às vezes O Sashiro Lover Sashiro Lover Tá vendo? Pintava o Kukuyama Que não tinha cantado Nenhuma música de Tokusatsu Mas também Entrava no Lover E assim Eu acho que esse ano Vai ser legal Também Pra quem é Fui de música de Tokusatsu Vamos ver Como eu me arrependo De ficar falando gente O Kiyamagata Ganhou uma de novo Eu me arrependo tanto Essa é a parte boa Né Narece Essa é a parte boa A parte Um pouco desagradável Ou às vezes Muito desagradável Porque Não dá pra agradar Todo mundo Esse é um ponto Que é normal Nem sempre Você vai Ser agradado Mas começou Uma certa Reclamação E Eu acho que Além da reclamação É Digamos assim Um problema de Etarismo É um termo Recente Agora a gente Tem que explicar Preconceito com idade Começou a rolar Um certo preconceito Com idade Só chamam Ator gaga Pra agradar Os velhos Os aposentados Semana passada O Kuroda E o Gil Já deram Uma pincelada Aqui De algumas Explicações Primeiro que O Kuroda Comentou Semana passada Aqui Que Existe a questão De que Atores mais novos Tem agendas Muito cheias É muito mais difícil Como eles estão Trabalhando ainda Também é muito mais caro Atores mais velhos Tem uma agenda Mais tranquila Às vezes Já estão aposentados Alguns É mais fácil De trazer É mais barato Também E o outro detalhe Que o Gil Falou A visão Econômica Do evento O funk Vai vir Acompanhar Os atores Mais velhos É um funk Já trabalha Tem dinheiro Se sustenta Vai gastar Pra ver Esses atores Fazer um Meet and Greet Algo Algo que Às vezes O ator Mais novo Como infelizmente Não tem Muitos Fãs Que assistem As produções Mais novas Tem fãs Mas não é Em quantidade Como fã De nostalgia Não vai reverter Esse dinheiro Esse ponto Eu não Concordo Esse é um dos poucos pontos Que eu não concordo Porque assim Do começo O preconceituoso Você tem que ignorar Então O fã antigo Que mete pau no novo E o novo Que mete pau no velho Esses caras Vocês tem todos Que ignorar Porque o desrespeito Cara Quando você Se torna Aquilo que você combate Quando você Começa a desrespeitar Quem você Tá reclamando Que desrespeita Se torna igual Cara Isso aí já corta Isso aí já não cita Né Agora um outro ponto Importante Que Alguns fãs Eles Não sei que dificuldade Eles têm De entender Que não dá Pra comparar Nosso fã No que é pequeno Nós Se consumimos séries novas Nós somos poucos Poucos Comparado ao fã Do Nostalgia Que teve 20 anos Disposição Dessas séries Em TV aberta E tem aí Sei lá Mais uns 20 anos De internet Com Trocentos Criadores de conteúdo De Nostalgia Falando delas Sim Sabe Canais grandes De Nostalgia Canal 90 O Nog Lá Sei lá O do Renato Lá Ei Nerd Não sei o que Nerd Qualquer coisa Nerd Falando de Jaspel Falando de Champion De Flash Exploram a Nostalgia Exploram pra caramba O conteúdo de Nostalgia Sim Então não dá pra você comparar Essa galera da Nostalgia Com o fã de Tokusatsu Real Na minha opinião Não tem como Né Um outro ponto Que A galera Às vezes fala muito De Sei lá De eventos fora do país Desculpa A galera do Peru A galera dos Estados Unidos Que vai vir Pra Flórida Paga em dólar Tá A gente tem fã no Brasil Que reclama de pagar 70 reais No Meeting Glitch Não vai pagar 50 dólares No Meeting Glitch Porque tem evento Que cobra 50 dólares E não importa a idade Não tá O velho é o fã novo Tá 50 dólares Pra gente aqui A gente é mais de 250 reais Você imagina Botar um Um Meeting Em dólar Como é Como foi No Peru Como é nos eventos Lá na Flórida No sul dos Estados Unidos Né Como Vocês acham mesmo Que não vai ter reclamação Pode trazer aqui O ator mais novo que seja Na hora que bater pra vocês Um Meeting 300 e 400 reais Vocês não vão querer pagar O evento Pensa nisso também O evento Sabe também Pô A entrada Já é cara Do evento Imagina botar um Meet Que é o preço Do ingresso Sim Sabe Não importa se você é fã Novo ou fã velho É caro pra gente Tem isso também em jogo Tá Os fãs mais Artistas mais velhos De Tokusatsu A maioria que vem A maioria que vem Não trabalha mais Ou trabalha pouco Com essa parte No meio artístico Tanto que os que trabalham Não vem O Junit Yaruta Que eu citei Ele trabalha Com peças Ele é Ele ainda trabalha Atuando E Júlia Ele trabalha Ele não vem Sabe Tem equipes que vem Por um valor baixo Não tem equipes que vem Por um valor Só vem por um valor Muito alto Nós já falamos aqui O Curato Só veio Por valores super altos Eu queria interromper Essa transmissão Para informar aos senhores Que estão assistindo a gente Tanto aqui Esses dois Quanto vocês estão assistindo a gente Agora Que eu parei tudo Porque eu recebi uma ligação Que vai mudar E que talvez mude a vida De todos nós Aqui neste momento De Precisa por um breaking news Aqui? Não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Manda uma mensagem Então pra ver a nossa cara Nossa reação A gente fala de Nossa Gasgou? Gasgou aí? Gasgou? Gasguei Tá bom Narece leu também? Caralho Nossa Eu quero Eu quero ver Eita Eu quero ver Eu vou querer pedir desculpa Eu quero muito Eu quero Teve uma pessoa Que falou assim Eu vou Eu vou Eu vou me envolver Com mendigo Eu falei Eu falei Tá bom É bom Eu quero ver Ao invés de reclamar Nos ajudem a compartilhar As séries novas Gente O Sato A Sato Company Que Vende Que compra Pra vender Essas séries Não tá divulgando direito Sim Nós somos as pessoas Que mais compartilham E divulgam o Tokusatsu No Brasil Que mais trabalham Nos bastidores E eu e o Kuroda Vamos provar Pra vocês Em breve O quanto a gente Trabalha Pelos flores do Tokusatsu De todas Todas As épocas E eu vou Sempre falar Qualquer era E ano E se vocês Querem falar Só dos novos Não tem problema Só que cara Não desmereça Outras épocas Pra valorizar O que você gosta Você vai estar sendo Aquilo que você critica E pra gente Encerrar Então Esse assunto De forma Mais leve E agradável Mesmo em Todo Esse Momento Que o Gil Falou E toda essa discussão Eu vi uma pessoa Comentando Num retweet De alguém Falando assim É difícil Encontrar Quem fale De Tokusatsu Novo E daí uma pessoa Respondeu embaixo Pena que tá no meio Aqui do Twitter Não vou encontrar agora Mas a pessoa Respondeu embaixo Assim Ah eu De vez em quando Acompanho Tocou agora Apesar de ser Um pessoal Mais velho Eles sempre falam Das produções novas Então Tem gente Que tá vendo Você pode gostar Do que você quiser E você não precisa Falar mal De outras coisas Pra exaltar O que você gosta Eu O Curô do Nares Nós assistimos Todo ano Tudo o que sai E nós gostamos muito É por isso Que nós estamos Até aqui Até hoje Porque se nós Estivéssemos aqui Por causa de Jasper E Changeman Só O nosso Como ele é Nem o nosso Espaço Em evento Se soubesse Quanto me dá De curso Pra fazer Espaço Em evento As coisas Que estão no As coisas que estão no Ar aí E é o que você Vê agora E em seguida Como sempre O Dani Tsuruji Vai trazer pra gente O que temos No próximo Tococast Direto da Central Tokusatsu De jornalismo O Anime Friends O Anime Friends Anunciou a vinda De mais artistas Ligados ao Tokusatsu Depois de Yasuhiro Ishiwata O Blue Flash E Mayumi Oshida A Pink Flash Também foi anunciada a vinda De Kihachiro Emura O Green Flash Assim Dos 5 heróis de Flashman 3 estarão no Brasil E também foram anunciadas Mais duas atrações inéditas O primeiro foi Masaru Yamashita Que interpretou O Liu Mogawa O Fire De Wind Spector A segunda novidade Foi Kuhichi Nakayama O Daikinishio Soul Braver De Soul Brain Os dois estarão presentes No evento Nos dias 18 E 20 de julho O Anime Friends 2024 Acontece entre os dias 18 e 21 de julho No Iambi Em São Paulo Os ingressos Já estão à venda No site Ticket360 O Megapower Brasil Vai promover O Power Encontro Com exibição De Power Rangers Cosmic Fury Painel Com o lançamento No Brasil Do quadrinho Gogo Power Rangers Pela Indivisível Press E sorteio de brindes O evento acontece No dia 13 de abril Em Salvador Na sala de cinema Walter da Silveira E conta com a parceria Da Hasbro Brasil A entrada é gratuita O Streaming Toei Tokusatsu Fan Club Anunciou o especial Tokusou Sentai Deca Ranger With Tombow Older Na história O Yamagas de King Older É transportado Para o universo De Deca Ranger E cai de amores Pela Jasmine A Deca Yellow A data de lançamento Do especial Ainda não foi informada A Tsuburaya Divulgou o trailer E o pôster Da nova série Da franquia Ultra O Ultraman Ark O tema da produção É o poder para sonhar O elenco da série E a história Também foram divulgados Ultraman Ark Estreia em 6 de julho No Japão E também será transmitido Globalmente Por meio do canal Ultraman Oficial No Youtube Para ficar por dentro De tudo o que acontece No universo do Tokusatsu Não perca o Toku Agora Toda sexta-feira Às 8 da noite Adriano Nares Da central Tokusatsu De jornalismo Para o CTJ News E o TokuCast De amanhã Será Gatchama Gatchama É o tema Do nosso próximo TokuCast O Mesão de Bar Vai aí Falar as curiosidades Desse filme Não deixa de colocar Nos comentários No Youtube E as 5 estrelas No Spotify E você também Pode comentar No Spotify E lembrando Que essas 5 estrelas É Que você coloca Um prédio É reconstruído Após um ataque De Kaiju No Japão Seja padrinho TokuCast E concorra A brindes Todo mês Gatchama É o tema Do nosso próximo TokuCast Minamá Teraishu E o próximo TokuCast Como vocês viram O anúncio Ele é sobre Gatchaman Sobre a adaptação A gente explicou isso Algumas vezes Para vocês Live Action É quando é um produto É uma série Um filme com pessoas Reais Normalmente Você fala Live Action Porque Ah é o Live Action De Gatchaman Porque é uma adaptação De algo que veio De outra mídia Veio de anime Vem em pangá Vem de anime E nós falamos Sobre o filme De Gatchaman Porque também É um TokuSatsu É um É um filme De efeitos especiais E tem muita Várias maneiras Porque Gatchaman Influenciou Gatchaman E a gente falou Muito disso No TokuCast E a gente desconfia Até que Gatchaman O filme Também tem Influência Da influência Que Gatchaman Também deve ter Colaborado um pouquinho Com algumas coisas Então Tá bem maneiro Tem o Chickenhead Tem o Shiba Takeru Que ele é o líder Tem o Ultramendido Tá ali no pontinho Que é criança Que também é o Gokai Head Pra quem não sabe O Ultramendido Ele é o Gokai Head Ele é o Gokai Head Pequenininho Lá no filme do Gavan Versus Gokaija Né cara E eu sou apaixonado Pelo Gokai Head Pelo Chickenhead Então tem ele Criança E o Chickenhead Aqui na parada Tem mais alguns Conhecidos aí E a gente fala muito disso No TocoCast 207 Tá É uma viagem Cara A gente fala muito do anime Os meninos viram o anime Como o Senna Por exemplo Foi bastante do anime A gente falou da Tatsunoko Que é a empresa responsável Para o anime Confiram lá O TocoCast Número 207 Muito bom Muito bem E com isso então Vamos chegando Ao final do programa Aguardando então Né Coroda Essa bomba Bomba boa Né Que está chegando Aí Para os fãs Até Só mais um meizinho aí Gente Vamos ficar de olho Nessas novidades E nos vemos Na próxima Sexta-feira Obrigado pela audiência Pela companhia E até lá Ai Anos doizinho Que está chegando Tchau Tchau Tchau